Bem pessoal, temos aqui um 120D. Neste 120D fizemos a preparação do turbo. Temos um turbo igual a novo, com dois anos de garantia. Colocámos também uma linha de escape até meio em minox. Neste caso foi até downpipe. Fizemos a linha de escape meio para trás, ok? Com panela com válvula e dupla saída com panela com válvula. A panela é com válvula, eletrónica. O botão de emoção para abrir e fechar, como é que a gente gosta, não é? Temos também a divisão do válvula. Aplicámos o difusor duplo para mostrar. Aplicámos as tapas desfeiras. Tivemos o ar de que eu estava a me chupar para a mora. Parece que não vai, não bate a cara com a careta. Até aqui uma matriculazinha. Como eu estava a dizer, aplicámos aqui na traseira o difusor duplo. Temos quatro saídas. Temos duas saídas a grava para o vinculado esquerdo, todas elas em carbono, ok? Carbono real. Trazer a ver com este aspecto. José! Abre a puta da válvula! Vai, José! Abre o espalho, para a mora! Vai, José! Abre o espalho, para a mora! Já na do dia de dois anos, se partiu, estou cá. Vai, José! Abre o espalho! Agora a metem o carrinho de toque, é para o deito! Há quem diga que parece um aspirador, mas eu triste, e está direto, nada é mau, é? Pessoal, fiquem bem, já sabem, dámos garantia de estúrbios, tendo reprogramação nossa, dois anos, pessoal. Olha a cara do gajo, olha a cara do gajo, olha a cara do gajo, então, como é que está? Está brutal, está muito afixo, parece-me como, esta merda, mandem-me virar-te desta merda, dai Zé. Ele tirou para de braille, tirou para de braille. Ai Zé, como é que é? Está muito afixo, aponta aí que é do bão de la bebe. Está muito afixo, é brincadão. Nada mano. Fiquem bem, um grande abraço, sabemos papo, amore.